E aí vamos aos Game Genies. O Game Genie também foi uma parada que inventaram antigamente, tipo, parecido com o Chatinguine, né? Só que funcionava para os consoles da época, se não me engano o Mega e o Super, ou só o Mega, enfim. Aí era um cartucho que você, acho que colocava e você conseguia editar, modificar um negócio assim. Depois vocês pesquisem, é bem interessante. E no emulador vem essa opção, e pro Last Battle a gente tem isso aí, ó. Mudar o tempo, tempo infinito... Tem pouca coisa, mas também são bem importantes, né? Que é pular as áreas e o poder e vida. Eu vou usar... Vou aumentar aqui, peraí. Eu vou usar essa daqui, o número 4. Aí no QH, né? Tem aqui File, Game Genie, o jogo tem que estar aberto. Descrição. Mais vida. Aí tem aqui ADD Code. Acho que tem que dar dois cliques para ativar ele. aqui. E eu vou botar essa daqui, o número 6. Pode escrever. Se escrever, tem que escrever igual tá ali, né? Às vezes eu escrevo em inglês, mas fica mais curto do que escrever. Poder cresce muito rápido, sei lá. E aí você dá OK. E aí... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cortaram o meu milho... Não sei se esse aqui é um desafio... Deixa eu tirar um mouse da frente... ... Será bem roubado até ele ali... Se eu tiver o vidro, talvez eu tivesse que botar o número 3 ali, quase o vidro infinito. O poder também não sobe, mas sobe porque ele tá seguindo devagar. A gente tá aí, agora eu não sei se vocês podem se divertir aqui. Rokutu, ok. Eu acho que minha cega não botou Rokutu daqui porque acho que eles eram proibidos de botar esse nome. Eu só acho. Tá essa fase muito chata, eu vou cortar por aqui. Até.